Eu sou Anísio Santos Carvalho, moro em Mineiros, Goiás, tenho uma propriedade em Perolândia, em Goiás, sou zootecnista, eu fiz agronomia em Mineiros, na Universidade de Fims, tenho essa propriedade, e a Laura é minha esposa, ela cuida da parte financeira, papel, eu cuido da parte operacional. Nós temos três filhos e estamos trabalhando juntos, já temos 29 anos, quase 30 de casados. No nascimento da nossa terceira filha, foi com 15 dias, ela teve uma parada cardíaca ali e tal, e acabou que a gente foi para Goiânia, essa menina, que já estava com muita dificuldade de nascer na época, e ali que eu vi que a gente não vale nada. Eu vendi minhas coisas tudo, fiquei só com a propriedade, só com a terra nua e crua, e fez com que a gente perdesse tudo, ficasse só com a terra em si e começar de novo. Aquilo foi bacana, é, emocionou. E o mais importante é começar com ela. Para mim, né, que lidava mais com o financeiro, que estava mais ligada com a dificuldade financeira, um dos dias que aquilo me baqueou muito, foi talvez um dos momentos que a gente mais precisava de ajuda, O fornecedor nosso, no caso, o financeiro, o banco, ele fez um comentário muito infeliz para mim, onde ele disse que eles não iam mais financiar a gente, porque alguém estava comentando que a gente não estava bem financeiramente. Então, naquele momento, eu senti todas as portas fecharem, porque eu não tinha outra porta aberta. Eu falo que o que nos faz crescer é a gente sempre conseguir ver para frente, olhar e acreditar. Até a própria experiência de ver minha filha voltar a respirar, isso me enche de vontade, de trabalhar e de seguir. Porque no começo, eu conheci o AgroTalento através do meu filho, do Pedro. Ele ia embora para fora do país e eu falei, e aí, Pedro, é seu aniversário, eu quero te dar um presente. Você quer viajar para onde? Ele falou, não, mãe, eu queria um curso. Aí o Pedro convenceu o pai dele de ir para o AgroTalento. Ele foi assim, a fico, sabe, aí que eu me entregava, mas mãe ainda, poxa vida, ele nunca queria aprender nada de tecnologia. O Miguel estava fazendo, até isso o Miguel estava fazendo ele gravar um vídeo, né? Aí ele ganhou a viagem para a Argentina. Aí, não, mas você vai participar. Ah, cara, então tá bom. Ficar um dia inteiro numa sala ouvindo esse cara. E aí, gente, é a questão de você ter humildade e reconhecer. Eu comecei a ouvir o Miguel e percebi assim, ó, o quanto ele estava sendo importante na minha vida e na minha família. Foi fantástico. E aí eu comecei, realmente, a participar. Eu mudei muito a minha maneira de agir. De agir assim, ser mais produtivo. Não tem meio termo. Então, o AgroTalento me incentivou a fazer isso. Como se eu pusesse um óculos do lado do talento. Como se eu enxergasse a coisa. Eu parasse e entendemos lá. Eu tinha uma propriedade. Uma propriedade. Normal. Hoje eu posso ter uma empresa gerando valor, gerando riqueza. E, principalmente, gerando emprego. Isso era possível. E isso está acontecendo. De fato, o nosso faturamento aumentou. A gente conseguiu que seja 10% aumentar o nosso patrimônio. A melhorar a gestão. A ter um espírito mais empreendedor. Foi o melhor presente que nós pudemos oferecer para nós. Porque, na verdade, o presente foi para ele, né? Mas é aquele presente que você dá e você recebe muito mais do que você ofereceu. O empreendedor é um embaixador vindo nos Estados Unidos do Rádio Talento. Ele é apaixonado e nos contagia também. Gratidão. Não sei o que. Muita gratidão. Eu abraço o Miguel com o sentimento de estar abraçando o Pedro. De tão feliz e tão grata eu sou. Por ele. Não porque ele me deu. Mas ele me ofereceu ferramentas para que eu pudesse enxergar em mim as minhas possibilidades. E na minha família também. Não porque ele me deu. Amém.